Os professores e sindicalistas são impedidos de entrar em escola e fazem reunião no meio da rua em São Joaquim. Uma cena inédita aconteceu na tarde desta última quinta-feira, dia 20 de outubro, em São Joaquim. Professores e membros do Cinti Sindicato dos Professores haviam marcado uma reunião na Escola Manuel Cruz para tratar assuntos com o plano de carreira dos professores. A reunião estava marcada para 17h30, mas segundo informações, a gerente de educação Rita de Castro de Jesus havia impedido a entrada dos professores no Manuel Cruz. Com motivo de revolta, os professores resolveram fazer a reunião mesmo na rua, em frente ao colégio. Que estava proibido de fazer a reunião sindical aqui dentro da escola. Um horário que não tem aluno, que os profissionais estariam de volta, que era das 5h às 7h. Um horário permitido, no caso, fora do horário de trabalho dos profissionais. A gente recebeu esta informação de que a gerente de educação aqui, da regional de São Joaquim, ela proibiu que os profissionais se reunissem aqui e fizessem a sua assembleia sindical. Quando eu cheguei hoje aqui na escola e mostrei, inclusive, para as pessoas que estão responsáveis aqui pela direção, porque, inclusive, recebi outro comunicado de que a direção da escola foi destituída do cargo por conta de ter prolongado o feriado aí na semana passada. Inclusive, que se estabeleça a verdade, isso estava previsto no calendário escolar da escola, inclusive no calendário de reposição da escola, aprovado pela comunidade escolar, aprovado pela gerência e aprovado pelo governo do estado. Então, nós entendemos isso como um abuso de autoridade, de proibir, um abuso de autoridade, de demitir os diretores do cargo também por conta disso, já que estava previsto no calendário. E também recebi agora, no final da reunião, quando nós decidimos fazer a assembleia aqui fora, na rua, manter este encontro dos profissionais aqui, que vão discutir especificamente o plano de carreira, e precisa ser levado para a assembleia estadual da semana que vem, dia 26. Então, veio já a pessoa que está respondendo aqui pela direção da escola, comunicar que ligou novamente para a gerente de educação, a senhora Rita, e ela disse que, ah, que se for depois do horário e que se comunicar a gerência, então pode ser, mas não pode atrapalhar o serviço da escola. Mais uma vez, eu quero dizer que o sindicato não tem nenhuma intenção de atrapalhar nenhuma atividade escolar, nenhuma atividade de educação pedagógica aqui, nem em São Joaquim, nem em nenhum outro lugar deste estado, muito pelo contrário, o objetivo é fazer com que os profissionais tenham acesso às informações, que eles tenham conhecimento do que o grupo de trabalho está tratando com o governo, nas reuniões de trabalho, e além disso, o pessoal decidiu então ficar aqui mesmo na rua, em sinal de protesto, a essa atitude da gerente de educação aqui da regional, que inclusive a cada momento que passa, ela fica mudando de ideia, e dizendo uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, e agora, até a orientação que a gente está dando aqui, que as próximas ordens venham por escrito, porque aí não tem contestação e não tem mudança, e aí a gente vai acatar. Da mesma forma que ela está pedindo para ser comunicada, queremos afirmar que o convite feito para esta Assembleia foi feito com tempo, foi com antecedência, foi tratado com a direção da escola, que infelizmente ela não está agora no momento para responder, porque foi demitida. Eu considero uma arbitrariedade, abuso de autoridade, inclusive porque está na Constituição, nós temos na Constituição Federal, no artigo 8º, 9º e 10º, os direitos dos trabalhadores aqui, constituídos, inclusive o direito à organização sindical. Nós queremos deixar aqui, inclusive até porque se ela não conhece, nós podemos emprestar para ela a Constituição, e dizer que ela pode ler e ela pode então observar de que o direito dos trabalhadores precisa ser respeitado, não só aqui em São Joaquim, mas em todo o território nacional, a Constituição é nacional, nós temos a lei que nos protege, e nós inclusive comunicamos ao advogado do SINTE o que está ocorrendo aqui, e ele está preparado para mover inclusive a ação, se necessário for, e se não cessar, esse tipo de arbitrariedade. Por telefone, a gerente de educação regional, Rita de Cássia, informou que os professores e sindicalistas não haviam feito um agendamento, e que a escola não tem a obrigação de liberar seu espaço sem um agendamento prévio. Segundo ela, a reunião poderia interferir no horário das aulas.